Essa é Braba, é a equipe Zika Funk Projeções Vem novinha, cai aqui pra dentro Dá uma reboladinha no talento Vem novinha, cai aqui pra dentro Dá uma reboladinha no talento Ela chama atenção na night Uma chega de R e a outra de Kawasaki Gosta de Porsche e de Lamborghini Ela fica em pé no peão dentro do jipe Fez top less, Fiat toda nua Ficou de bum pra lua, saiu correndo na rua Vem gatinha, cai aqui pra dentro E dá uma reboladinha no talento Vem novinha, cai aqui pra dentro Dá uma reboladinha no talento Sei o que tu gosta, mas não sei o que tu quer Quer ser a favorita, a linda top das mulheres Chama suas amigas e cai aqui pra dentro E dá uma reboladinha no talento Vem novinha, cai aqui pra dentro E dá uma reboladinha no talento Vem novinha, cai aqui pra dentro Dá uma reboladinha no talento Olha, 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 olha como ela vem Vem novinha, cai aqui pra dentro Dá uma reboladinha no talento Vem novinha, cai aqui pra dentro Dá uma reboladinha no talento Ela chama atenção na night Uma chega de R e a outra de Kawasaki Gosta de Porsche e de Lamborghini Ela fica em pé no peão dentro do jipe Fez top 10, criatinho toda nua Ficou tipo um pra lua, saiu correndo na rua Vem gatinha, cai aqui pra dentro E dá uma reboladinha no talento Vem novinha, cai aqui pra dentro Dá uma reboladinha no talento Sei o que tu gosta, mas não sei o que tu quer Quer ser a favorita, a linda top das mulheres Chama suas amigas e cai aqui pra dentro E dá uma reboladinha no talento Vem novinha, cai aqui pra dentro E dá uma reboladinha no talento Vem novinha, cai aqui pra dentro Dá uma reboladinha no talento Essa é Braba Anderson Sábio Equipe Zica Punk Produções É nóis E dá uma reboladinha no talento E dá uma reboladinha no talento